Mas sabendo que Jarvis vinha aqui, eu falei, eu quero aproveitar ele o máximo possível aqui e falei, vamos fazer um musical? Porque eu não sei se você sabe, vamos fazer um musical da Lava Jato. É sério? É verdade isso. Vocês viram isso, minha gente? Vamos fazer um musical da Lava Jato. Caramba. E eu pensei, bom, a gente podia dar algumas ideias e sugerir aqui no programa do Pochá algumas cenas da Lava Jato, que acaba elucidando, o público em casa não sabe o que está acontecendo, um musical pode abrir as portas. Quer abrir? A gente vai fazer aqui várias apresentações do musical da Lava Jato. Eu queria abrir esse musical com você. Que honra. Pode ser? Pelo amor de Deus, agora. Você vai ser o meu doleiro e o selfie. E o selfie? É. Eu vou ser a sua mulher. Tatiana. Paulo Vieira podia fazer o Moro. Beleza. Lembra muito. Olha, eu estava mais para Joaquim Barbosa. Eu estava mais para Joaquim Barbosa, mas serve o Moro. Eu quis fugir da coisa, do estereótipo. Entendi, vamos nessa. Ao invés de você ser o Joaquim Barbosa, eu vou ser o Moro. É o seu Moro. É o Moro interpretado por alguém do Tocantins, negro. É isso aí. Luta pelos seus direitos. É o Moro que ele vem mais do norte, né? Ele ia ser o Mouro. Olha só. O Mouro, né? Já está entrando no nosso programa, é isso mesmo. Então fica aí que no próximo bloco a gente já volta com uma cena inédita do musical da Lava Jato. É rapidinho, segura. E voltamos agora com uma cena inédita do musical da Lava Jato. E naquele dia do longínquo ano de 2014, num certo lar brasileiro, uma mulher batia um bolo, enquanto seu provedor recheava uma mala de dinheiro. Tatiana, eu vou acabar de encher essa mala de dinheiro e você vai me ajudar a esconder. Mas, Yuself, eu sei que você é doleiro, mas me parece ter muito dinheiro. Mais ou menos uns 10 mil reais. Não, não são 10 mil, tem meio milhão, preciso esconder onde pode ser. Que tal no fogão? No fogão não dá. Eu tô assando um pão. Isso cheira mal. Parece legal. É corrupção. Sim, o doleiro sabia que aquele dinheiro cheirava mal. O que ele não sabia é que bem perto dali, em outro forninho, sua batata estava assando. No esmouro, com todo o prazer, lava jato, pronto pra prender, me aplauda. Em que chegou a minha vez, vou botar todos os xadrez. Pega todos, seja senador, empresário, ou governador, lava jato. Não tenho pena, se for ladrão, vai de pijama pra prisão. Quem será? Doleiro Yussef. Meu Deus. E sua amante, Tatiana. Esteja em preso, em nome do amor, digo, da lei, e vamos logo, que isso aqui não é bagunça. Pelo amor de Deus. O que é isso? Vamos. Vou lá pra Curitiba. Isso é um monstro. Volto já. Uma delação. E assim eu vou me livrar. A. Que. Por que é isso? E assim eu vou me livrar. 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 Veja em prisão domiciliar, cortozeleira rastrear e vamos embora. Vem lá em Curitiba, Paraná, Brasil se revelou e vai melhorar. Vem lá em Curitiba, Paraná, Brasil se revelou e vai melhorar. Vem lá em Curitiba, Paraná, Brasil se revelou e vai melhorar.